Música Senhor, vencerá-nos como o Espírito Santo, se venha a reinar-nos com o teu Consolador. É para nós, precioso, ó Santo Redentor, meu bom divino, beijado, bendito é meu valor. Senhor, vencerá-nos como o Espírito Santo, se venha a reinar-nos com o teu Consolador. Música Senhor, vencerá-nos como 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 o teu Consolador. Música Música